Ué, ué, tá mirmindo rapaz, ué, que é isso, oxi, faax, cara 90 Volta aqui, rapaz Posso fazer mais outro, vou pegar você Fala, amigos, volta novamente aqui com mais um vídeo com o Karatev Destruction Vamos equipar mais uma presinha, rapaz Deixa esse carinha pegar e abrir pra nós Abra pra nós, amigo Caraca, eu dei 80, parece, ou foi 30 e pouco na cabeça do cara? Porra, calma, ninguém aqui, bicho, só foi ele, só vi ele Então tamo tranquilinho, tranquilinho, não é mesmo? Suavezinho, suavezinho, enfim, vamos que vamos que não vamos Vambora, rapaz Opa, acho que eu tô bugado, bicho, eu botei outra coisa sem querer Espera, minhas configurações, eu mexi aqui, rapaz Cadê, 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 cadê? Avançado Correr pro padrão, correr pro lado de toque pra Esse aqui Esse aqui mesmo, humilde, rapaz Tá me mexendo sem querer, bicho Ai, ai Me atirou, foi um botezinho, ainda bem Eu não vi ninguém mesmo, vai falar Opa, o cara caiu atrasado Opa, o carinha aqui É um botezinho, é assim Tem mais aqui Opa Que assó, rapaz Caraca Opa Sem música, amigo Sem música, amigo Opa Opa, opa É que tá atacando o botão Tem mais aqui Fica logo. O que é que está atacando bombinha cara foi ele ele matou o cara que estava ali ao bota um ator bicho opa mas eu tenho um amigo para passarinho aqui amiguinho amiguinho E aí Peguei aqui o Zinha rapaz Não, é que esse cara quer essa música ainda tá vivo bicho Oh louco Não, não, não Amiguinho 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 Opa, o que é isso? O que jogou essa paradinha aqui? Opa, aqui, ó. Opa, eu buguei, cara. Opa, eu buguei, cara. Opa, eu buguei. Ferrou agora, hein? Cadê ele? Ah, não é possível o cara varanar isso aqui não, que essas varretas não, eu tava sem jump sem nada bicho, deixa eu ver o replay lá, não fiquei bugado bicho, dá pra ver. Como assim cara, ele não tinha nem visão minha, essa coisa é bugado pra caraca, uma presinha rapaz, enfim, vamo que vamo. Ué, é sério isso amigo? Deve ver que eu tô caindo num carro, ele vai tentar roubar no carro. Caraca, o cara não morre, ele tá doendo, eu tô tirando o que eu dei nele. Não, 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 esse cara tá de brincadeira. Caraca, os caras não querem morrer. Não quer morrer não bicho. Carinha não quer morrer de jeito maneiro hein, vou te falar pra vocês hein. Caraca, eu tô dando... Cara, eu tô dando muito tiro nos carinha, os carinha não tão morrendo. E atrasa pra caraca, nós. Aqui o zinho. Tudo bom rapaz? Opa, olha só que belezinha que temos aqui. Vem pra habilitar, habilitar isso. Tem outro carinha pra lá, outro que correu também. Vou pegar logo, achei que era um... E é um player aqui ó. Achei que era um bot. Peguei uma skillzinha ainda, tem um outro que correu né. Aquele lá correu pra caraca, deve tá correndo até agora. Olha lá, olha lá, olha lá. Vem aqui rapaz. Foi esse cara que correu, será? O botezinho. Olha lá. Pegaram o dropzão daqui, deixa eu dar uma bisolhada. Pegaram não. Parece que tem cara aqui hein. A que.... Emox86. Tem fé pitats. areia? É. Ó. E aí Tem fé. É. calma rapaz essa barra eu fiquei com medo da barra essa barra está me deixando em choque tem meu jump aqui novamente olha só, olha lá olha só, olha lá olha só 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 Ai? Não! 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 Eu vou brincar de barra! Ah não cara! Esse nome tá uma porca! Tá muito tope esse sniper aqui! O cara quer com bazuca querendo me matar, assassinar! Opa! Trap! Não tem trap não! Tá querendo brincar com ele na bazuca! 24 horas na bazuca! Falta apenas! Ele foi meu veículo, né? Que eu matei aquele carinha! Opa! Já vi! Mirando pra lá! Mirandinho! Mirandinho! Tá Mirandinho ali! Tá Mirandinho! Ah! Essa Barret, cara! Tá muito OP agora! Não é questão que tá OP! É questão que tá muito fácil de achar ela! Entendeu? Tá comum! Qualquer droga que você abre você já tem! Todo mundo tem ela praticamente na partida no jogo! Todo mundo tem essa coisa no jogo agora aqui, bicho! Tem que contar, hein? Deixa eu ver o trap não, né? Olha, olha, olha! Tá! Tem mais tiro pra lá! Deixa eu ver se eu pego visão! Será que ele me viu? Olha lá! Tá! Chega da dó, cara! Ai, ai! Tem mais cara atirando não sei pra onde, né? Tem mais cara atirando! Deixa eu dar uma bisolhada! Coisinha da divisão! Coisinha de visão! Tô vendo ninguém, não! Ainda tenho escutado tiro, bicho! Opa! Valeu... Valeu! Vale seu defalhecimento de morte! Muito pra camarrete parece também, se eu não me engano, hein! E dê um pouco pra nós, gostei de receber esse vídeo se inscreve no canal se não for inscrito! Então é isso Aê menino